Tá o drone do pai, né? Ah, tá até de você, Diego. Peraí, fica parado. Ah... Meu Deus. Você tem que ver. Caralho, com o Diego, morreu, viado. Morri de quatro na platibanda ali. Tá ali só filmando o Rafael, mano. Você é louco, tá tirando uma foto. Sim, velho. O que é isso aí, mano? O cara tá um TK ainda azul ainda, mano. É isso aí, velho. Ai, caralho. Foi sem querer, Diego. Perdoa aí. É, Diego. É, mano. Tá bravo não, Diego? Eu fui na boa intenção de reviver você, cara. Boa, velho. Pô, eu tomo uma bala agora. Não tá, hein? Se liga, Isaac. Fica na minha tela. Agora acho que vai. Ah, você não faz isso, não vai? Faz isso, né? Morri. Eu acho que vai. Hoje não, hoje não. Hoje sim. No sofazinho, hein, meus. Nossa, a mira, a mira. Tá aqui com a rocata. Ou com o Betinho. Tá com o Betinho. Tá lá no outro bom, hein, meus. Betinho, granada, Betinho. Ah, já acabou. Uhul. De virada, é mais gostoso. Não, pera. Eles viraram nós, gente. Não, nós viramos isso. Não, ele vem fatal. É, ô. Pronto. Tá, sei lá. Ganhamos. Easy, Kof. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Pode ser aqui? Pode ser aqui? Pô, aqui, mas é pra frente, ó. Não, tá bom. Não, tá bom. Puxi. É a lateral. Na lateral. É a melhor de cima. É a ela. É a ela deitada. Ativamento de bomba iniciado. Tome de cima, cuidado! Em cima, Beto. Nossa, que mentira! Nossa! Ah! Duas portas? No plant. Tô olhando, tô olhando. Do seu lado, do seu lado. Aí, em mim, em mim. Atachou, puxou pela parte. Atrás de você, 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 puxou pela parte. Vai dar, vai dar. Tanto, tanto bom. Ativa dois, foi desabito. Ah, não consegui, velho. Não, vou fazer até eu conseguir. Pô, tem ninguém no bom, mano? Tinha um bench ali atrás, mano. Não, não. Não, não. A, a, a caveira é da minhada, hein. Aparentemente, não tem ninguém mesmo. Agora, a caveira chegou do bombo. Tá bom, viu? Ai! Respondo carregadores. Boa. Pula, man. Pô, faz aqui no B ou... Cadê o... Tem que tirar? Ah, na moral, velho. Eu não tô conseguindo. Vem aqui no B, louco. Tem ninguém aqui. Lá tem? Lá no fundo tem. No B? Inimigo restante. Aí, pronto, pronto, pronto. Vai, Betinho, pronto aí. Onde tá essa câmera? Pelo amor de Deus. Desativador pronto e ativado. Tem que sair do dispositivo. Nossa, tá aqui. Nossa, eu não vi ela aqui. Boa. Eu não vi, mano. A bicho ficou parada na minha frente. A bicho ficou parada na minha frente. Eu não vi. Hahaha. 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 Escuta o porra, mano. Acho que vão entrar banheiro. Que raiva, velho. Esses moleque puxa, mas eles vão caindo na ela. Os trave... Ah, é a janela. A janela. É o do S. É back build. Ah, é? Nossa, o barulho da arma eu falei que foi o do S. É. Aí, na esquerda aí está aqui o escudo dele. Aqui. Né? Ali. Parque-se. Já saiu, já. Ai, ó, o escudinho dele apareceu de novo. O seu banheiro Eu não sei se ele me acha que tá Ah não, era o Diego Ah, bota, eu tinha visto Banheiro, banheiro Nossa, que varada, Betini Tá comigo, tá perto de mim, tá perto de mim, Betini Aí, perto de você, perto de você Fudeu, socorro Ah, tirou de mim, ah, tirou Não, Betini, era o cara que você matou, varado Não, o cara tá me plantando lá, filho Tá comido ele Sai daí de baixo, né, véi Tá comido Põe um pouquinho o cara canta Ah, é, tá no objetivo já Boa, boa, tá morrendo Tá deitado, tá deitado Tá deitado, velho O Thatcher Eu vi Tô vendo aqui Bata aí Tá aqui, Betini, ó Eu estou ali, aqui Fala meu direito, hein, meus Nossa, o Thatcher me matou Ele me matou na cagada, tá ligado Ele não tava mirando em mim Ele tava mirando na mira Ah, mano O cara me matou na sorte Ela tá avançada ou tá longe, eu cato? Tá longe Ele já era, tipo, pau, mano Derrubei Tem um caído Vai levantar Vai levantar, o outro tá com ele Basta que tem clima, olha Direito Levantando Boa, mentira GG, viado O bombe tava, o Deguzo tava dentro Ele tava com o cara ali, pô Falei meu caminho Achou a câmera do bombe aqui, hein? Não, tá Eu desci Eu tava aqui fora Ficado de descer aí Ó Derrubei o bandido aqui Não deu dano nenhum Desceu, desceu Haltanos Essa piada É 1 5 5 2 4 1 5 6 7 5 7 7 9 Túndicos Repondo os carregadores Testa um agente inimigo vivo Olha lá Onde? Ficou lá fora. Não guardou uma biblioteca. Pula aí, Betinho. Pula aí que você pega ele. A janela. Eu tô com oito de vida, cara. Se eu pular um monte. Oh, só tem você, Betinho. Outro cara lá tá com uma dose do Capcom. Oh, na Disney, cara. Ei, cara, quando você tá saindo? Então, ó. Boa. Nossa, bem-ninha. Bem-ninha, mas levei. Bem-ninha, mas levei. Nossa, que batatada. Beleza, Capcom. Ah, olha esse laser aqui. Retardado. Ele espera morrer pra matar. Ah, você? Sou eu, caralho. Nossa, o Capcom morreu nela, Betinho. Recarregar. Mas eu não vi. Eu vi na porta aqui que os caras vararam. Hum, a porta é o Pius que tá lá. Não, o cara tava na janela, completamente na janela. Acho que ele ia colocar a carga de demolição. Escada. Escada. Tem que entrar na janela. Tem que entrar na janela, entrou. É bom do novo carregador. Ah, não. É você. Não. Nossa, já dá caal. Tem que entrar você. Tá. Se liga onde o Jäger tá lá na V É Betinho, o Jäger tá meio perdido aí Se ele matou o que tinha derrubado? Não, não O capitão deve ter revivido já Aí ele jogou foguinho pra se segurar eu acho Derrubei Derrubou de novo? Derrubei Abriu porta? Não sei, só vi os tiros vindo em cima de mim Tá caído, o cara vai roubando meu freg, filho da puta Reforma munição Vg Derrubei o cara, o moleque foi lá e roubou meu freg, filho da puta Caralho Normal Que bala! Boa O que é esse? O AC chupa a cabo, é? No mesmo lugar? Easy Minha mira, que tá faltando minha mira Tô caindo no banheiro Tô caindo no banheiro Não sei Não sei Aí ela tava rotacionando por aí, Zack A mira tá bem aqui, ó Nossa, aonde? Morto Ah, tô caindo, não, tá ela Ui, ela tá aqui atrás Granada de fumaça Eu vi ela, vi ela, passou aqui Peguei GG O que é isso? E aí A balote Acabou de cair um ali Ah, eu sei aqui Estou descendo escada, descendo escada É meu grupo de escuro Avança, avan... não Calma, calma Estou bem nessa escada Bem no final de minha escada Boa, boa Avança, Betinho Avança pra ajudar ele O desativador de bombas foi instalado com êxito O desativador de bombas foi instalado com êxito Tá onde, galera? O desativador localizado Livre-se dele Boa O desativador O desativador de bombas foi instalado com êxito O desativador de bombas foi instalado com êxito Deve ter que cair ainda Na parede ai Peguei Pua que bala Peguei O redondo bomb aqui No banheiro Peguei a ela Matei a ela Nossa A arma do do que é pior tipo a caralho Meu deus do céu Nossa ela Tá desportado Na cozinha Vou jogar bastante com ele No out break mano na moral Esta é um agente das forças inimigas Caralho Eu nem vi Filha da puta Só me chamar aqui um cara Comigo Isso Não Não Os dois A O O Primeiro meu dima vai ser só O do muletinho do do invitation Aí eu tenho nem que conseguiu Vai cantar o que pra nós? Me trolo, me trolo, vou lá. Só uma brinca. Carregando munição! Derrubou? Derrubei. Derrubei. Era Ashe. É, vai ter Ashe e Sleds. Deu sapão. Pera aí, Zack. Pera aí, irmão. Tô gerado! Toxinas, ok. Se eu te revive, eu tô com muito de vida. 22. Dois. Ficou em vivo? Cê acha? Tenta me varar daqui. Não, não, não. Tenta me varar. Vai, vai. Tenta. Joga o negócio, senhor. Doze. É quanto? Doze. As duas que vai. É, dois. Um mil apostos. É? Tenta me varar. Tenta me varar. Tenta me varar. Tenta me varar. Oh, eu fiquei perdido ali, deu um saio muito inacreditado na hora, tipo ele pulou, Betinho.